Meu presente é um pensamento seu Em qualquer hora, em qualquer lugar Não importa o valor, o que vale é o amor Com a intenção que vem do coração Numa oração que eu fiz E como o sol num lindo amanhecer Você chegou E o meu maior presente é você Meu presente é um pensamento seu Em qualquer hora, em qualquer lugar Não importa o valor, o que vale é o amor Com a intenção que vem do coração Uma oração que eu fiz E como o sol num lindo amanhecer Você chegou Meu maior presente é você E como o sol num lindo amanhecer E como o sol num lindo amanhecer E como você É, é, é Nada nesse mundo Nada, nada É como você Nada, nada Nada nesse mundo É como você Numa oração que eu fiz E como o sol num lindo amanhecer Você chegou Você chegou E como o sol num lindo amanhecer Você chegou E como o sol num lindo amanhecer E como o sol num lindo amanhecer Você chegou